Mas agora chegou a hora da receita light, a receita com baixas calorias que a Ideli traz pra gente. Tudo bem? E você, Ideli? E aqui também uma receita muito fácil, rápida, deliciosas, mas com a metade das calorias da receita original. Opa, que bom! É, claro, foi feito com iogurte da Top Term. Você não tem uma iogurteira? Vamos dar uma iogurteira pra quem ligar agora, Daniel? Vamos! Então, ligando agora, assinando essa coleção Emagreça com Saúde, você ganha de presente uma iogurteira Top Term. Isso mesmo que você ouviu. A coleção Emagreça com Saúde é composta de 700 receitas, todas elas testadas, aprovadas e desenvolvidas por profissionais da área de saúde. São receitas fáceis, práticas, econômicas, saborosíssimas e muito, mas muito saudáveis com baixíssimas calorias. Quem fala que fazer alimentação equilibrada ou dieta, que eu não gosto dessa palavra, é passar o dia inteiro só comendo alface, tá muito enganado. Nós temos que fazer de 5 a 6 refeições por dia, mas refeições feitas com ingredientes corretos, da forma correta e isso a coleção Emagreça com Saúde te ensina direitinho. Sem contar que você tem cardápios completos, orientação nutricional, orientações médicas, tudo o que a gente precisa saber pra alimentação super saudável. Então, ligou agora, assinou essa coleção maravilhosa, ganha de presente uma iogurteira de 3 litros, mais 48 fermentos top fit, uma lancheira térmica e importante, você não paga nada agora. Vai ligar, vai assinar, vai receber, vai comprovar tudo isso que a gente fala aqui, vai provar esse delicioso iogurte e só paga o mês que vem. E aí, a partir daí você já pode fazer essa receita assim que é num papum, Daniel. Muito bem, o que você vai fazer pra gente hoje? Bom, hoje nós vamos fazer uma pera, não é uma pera salvinha, é pera ao suco de uva. Ah, que legal. Que ela fica com a mesma consistência, um sabor delicioso e toda a família pode consumir, né? Perfeito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho peras, que eu peguei essas mini peras, descasquei e tô levando aqui com 1 litro de água, adoçante, cravo e canela. Tá. E meio litro de suco de uva. Se você não tem restrição a álcool, embora ele evapore, eu gosto de fazer com o suco de uva. Você pode fazer com o vinho, mas com o suco de uva, experimenta que você vai adorar. Isso aqui nós vamos levar pra ferver, Daniel, por uns 40 minutos, até reduzir esse caldo pela metade e ficar como aquele que nós já temos ali, tá? Aí vamos deixar esfriar e vamos levar pra geladeira. Na hora de servir, eu vou pegar o creme de iogurte. Pode trazer pra cá pra mim, pode isso? Porque a gente já completa o nosso prato. O que que eu vou fazer com esse creme de iogurte? Eu vou pegar este iogurte, presta atenção. Nossa! Isso aqui é saúde pura, né? Ah, é ótimo! 100% natural. Aqui não tem conservantes, não tem aditivos químicos, não tem corante. É o leite da sua preferência e, claro, que o nosso poderoso top fit. Aqui, um único pote desse iogurte por dia aumenta a nossa imunidade, Daniel. Sem contar... Quer mais algumas dicas? Problemas de TPM, você alivia os sintomas da TPM. Os problemas também da menopausa. Por quê? Porque ele ajuda a funcionar o nosso intestino, fazendo com que a gente não fique tão inchada. Sem contar que você tem a saciedade, porque às vezes na TPM você fica nervosa, come doce. Aí você fica mais nervosa ainda porque comeu doce. Aqui não, aqui não. E aí você tem este creme aqui. Que legal, né? E aí o que que eu vou fazer? Vou colocar numa taça. Tá. Dissorou, deixou o iogurte no dissorador, que você pode encontrar na Top Term também. Exatamente. Coloquei na taça, aí eu venho com uma perinha. Gente, pode ser qualquer pera que você encontre no sacolagem. Qualquer pera, se for muito grande, você pode cortar, não tem problema nenhum. Olha, fala a verdade, é de encher a boca de água, né? E é muito gostoso e você substitui pelo creme de leite. Exatamente. Lápis e papel na mão pra você anotar essa receita. Vamos lá? Olha, peras ao creme de iogurte. Oito peras, da sua preferência, descascadas. Um litro de água. Meio litro de suco de uva. Quatro colheres de sopa de adoçante culinário. E cravo e canela a gosto. E depois, aproximadamente, 500 gramas de creme de iogurte Top Term. Tá bom? Você viu, Daniel, como todas as receitas da Top Term são, assim, muito rápidas, práticas, mas muito saborosas. Verdade. Não perca mais tempo. Muito bom. Ligue já pra Top Term. Assina essa coleção maravilhosa. Leva de presente uma iogurteira de 3 litros, mais 48 fermentos Top Fit, uma lancheira térmica de presente pra você levar esses lanches, essas gostosuras pra onde você quiser. E só começa a pagar o mês que vem. Ah, para de passar vontade. Ligue agora e não perca mais essa oportunidade, né, Daniel? 5591-7900-0800-770-7900. E para as crianças também, olha, é um poderoso coadjuvante para as crianças ficarem aí imunes de doenças. Exatamente. São soldadinhos do bem. Exatamente. Obrigado, Daniel. Um beijo. Se você perdeu essa receita, pode ligar na Top Term que eles também te passam. Tá legal? Não?